Mas estar aqui neste momento merecia a gente pagar um ingresso muito caro, porque eu vou poder falar. Falar aos meus filhos, aos meus netos, que eu estive e convivi com homens, com mulheres, com deputados, senadores, com jovens, com assessores, que tentaram salvar o Brasil. Todos os senhores, talvez eu seja a pessoa de mais idade aqui presente. Doutor João Pedro, eu já assisti muitas vezes, quando o julgamento esteve lá em Porto Alegre. A minha admiração pelo patriotismo e pela coragem dos senhores, heróis da resistência. Doutora Eliana, conversando com a senhora agora há pouco, a senhora falou, talvez a gente não veja isso. Um Brasil salvo, descorrompido, talvez a idade não permita. Isso nos traz, até falei com a senhora, isso nos traz talvez uma desesperança. Talvez isso tudo nos leve a um desespero. Doutora Eliana, meus colegas senadores, que cada vez que subamos à tribuna, meus colegas deputados, vamos dizer, de lenda, esta corrupção, para salvar o Brasil. Destruímos a corrupção, ou a corrupção é destruir o Brasil. Nada restará dessa parte, se a corrupção continuar. Sondando a todos os lados.